Olha o domínio, vacilou a defesa, Neumar Júnior toma e vamos correr, e vamos correr, dá o corte, segura, passa moleque e solta a bomba no travessão incrível! Fala, molecada, geração gamer na parada, e vocês pediram tanto, mas tanto, me encheram tanto o saco no Instagram, que cara, resolvi trazer de volta pra vocês o nosso amado Neumar Júnior, o moleque deu uma folga aí, tá de volta, vai brilhar muito e vai depender de vocês. Esse episódio de estreia, tô pedindo uma meta de 800 likes, pra saber se vocês realmente querem que eu dê sequência aí no Rumo Estrelato até a chegada do PES 2020. Lembrando, é claro, que o nosso modo carreira com a Lusa tá mais vivo do que nunca, e tá frenético, mano, emoção atrás de emoção, continuem assistindo essas duas séries, vai depender de vocês, né, ter duas séries. Comentem aí, dizem o que vocês acharam da volta do moleque, e só pra gente relembrar onde paramos. Estamos disputando a Champions League, a Premier League e a FA Cup. Na Champions League, vamos dar só uma olhada nas eliminatórias, fase de grupos, primeira fase, vamos pegar o Ajax nas oitavas, mano. Primeira fase aqui é oitavas, vamos pegar a equipe do Ajax, ainda não jogamos na artilharia da Champions, nas assistências, Aliás, o Neumar Júnior tá junto com o Origi lá com três. Tamo brigando pra ficar na frente do Pogba, que atualmente tem cinco, é o líder. E na artilharia da Champions também, Mbappé com oito, mas Neumar Júnior tem sete. Tamo muito próximo de conquistar essa artilharia, vamos brigar com o moleque francês até o fim. E na Champions League, na classificação, assumimos na última rodada, antes de eu parar, a liderança. Estamos com sessenta e seis, o Tottenham tem sessenta e quatro, e é claro que a gente vai ver classificação de artilheiros. O Neumar Júnior tá isolado com dezenove, o Aubameyang do Arsenal tem dezesseis em segundo. E nas assistências, bora ver, Neumar Júnior também tá brigando, cara. Tamo lá com seis e nono. O Salah do nosso time tá em segundo com dez, o De Bruyne do City tá na liderança com onze. Só lembrando que esse episódio é no oferecimento do aplicativo OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, totalmente grátis pra quem assiste o canal, mano. Primeiro link da descrição, baixe ele totalmente de graça, como eu disse, tanto para Android quanto iOS. E se bora pro primeiro jogo. Ah, pera aí que eu esqueci de mostrar a classificação da artilharia da FA Cup. Neumar Júnior tem dois, o líder é o Diarrabi do Huddersfield, Diarrabi, desculpem se eu pronunciei o nome dele errado. Assistências aí, Neumar Júnior já não, não, não tem, não tem nenhuma. Fabinho e Salah, cada um com uma. Inclusive, manos, o nosso jogo de agora é da FA Cup e vamos pegar a equipe do Tottenham. E, mano, quartas de final, hein, só vamos. E é isso aí, estádio naquela atmosfera de campeonato inglês, mas é FA Cup, Neumar Júnior dá a saída, bola rolando. Já vem o moleque, dá o tapa de lado, tamo como centroavante, mas vocês sabem que a gente gosta de jogar nas beiradas, cruzamento pro Salah, entrou. Gol! Gol! De Borrão é de Sola para o Liverpool. Jogada que se iniciou com Neumar Júnior. Da Belanda deu na ponta esquerda, veio a devolução, se eu não me engano, é do Fabinho, cara. Não, não, não é o Fabinho. Aí o zagueiro vacilou, mano. O defensor ali do Tottenham, deu mole, deu de graça, 1 a 0. Aí devolução com Neumar Júnior, vamos tabelar com ele. Já passa, pede na frente, se toca, é na moral, ele toca, ele toca. Vamos dar o corte, segura, passou, lindo lance, bateu de direita. Aqui não é o pé bom, a bola vai pra fora. Vamos de boa, devolve de cabeça com o Salah, já pede na frente. Vamos tabelar agora na direita, que toque, boa, tabela, vai Neumar Júnior, vai Neumar Júnior. No talento, dá aquele break, chama para o drible. Ninguém vem, mano, os caras estão com medo. Vai, garoto, devolve de calcanhar, boa bola. Pede lá na frente, vamos correr para a área, que de repente o chuveirinho, veio rasteira. Chuta em cima da defesa. E é de novo, mano. Quem tá, já toca Neumar Júnior, chapéu para quem? O cara não veio. Vamos tocar por cima, a abertura é boa. Vem cruzamento, a defesa do Tottenham, afasta. Aí caprichou com o Salah, tamo na área, se devolver é top, bateu para o gol. Amor, isso é ótimo. Neumar Júnior já bota o seu vigésimo gol no campeonato, não, mano. Não é Premier League. Já faz o seu terceiro gol da FA Cup para brigar de vez pela artilharia. 1x0, quartas de final, Tottenham e Liverpool. Neumar Júnior. E é isso aí, molecada. Primeiro tempo acaba por aqui. Neumar Júnior já deu o seu voto de confiança para vocês. Já mostrou que tá no pique, tá no fino do seu condicionamento físico. Pode ser de bola aí, Suprema. 64 para o Liverpool, 36 para o Tottenham. Se bora para o segundo tempo e quem sabe fazer mais. Vamos de novo. Tá sempre sozinho. Mohamed Salah se tocar na frente é top. E ele toca, vem Neumar Júnior. Marcação chega. É hora da gente mostrar o talento. Que isso, mano. Aí, ó, buzei. Dei elástico e tentei voltar para trás. O defensor ali não foi bobo nem nada. O lateral já vai ser cobrado. Vamos lá, Liverpool. Salah pode tocar. Ele perdeu. É bola do Tottenham. E fim de jogo, mano. No segundo tempo não criamos chance. O time também deu uma recuada. E os jogadores do Tottenham saem discutindo. E ficaram boladões. Aí o moleque já tirou até a camisa. Foi para a galera. Com certeza eleito melhor em campo, né? Jogou muito na primeira etapa. E agora vocês estão vendo. Já estamos na semifinal. E depois vamos encarar a equipe do Everton. Do outro lado da chave tem Chelsea e Manchester United. Só jogão, mano. Over de 97 já para o Neumar Júnior. 22 anos de idade e salário de 83 mil reais. Milhões de reais, aliás. Nível de confiança do técnico é claro que é 100%. Vamos para um jogo agora de Premier League para tentar manter essa liderança. Dois pontos do Tottenham. Bora pegar o Bollermal. Nosso primeiro jogo em casa na volta aí do Neumar Júnior. Hanfield para Liverpool e Bollermal. Transmissão é claro da Globo. Até o placar está ali, né, mano? Tiraram da Premier. Vamos ver se vai aparecer agora. Autoriza o árbitro. E está aí com o da Globo. Bola rolando. Olha o domínio. Vacilou a defesa. Neumar Júnior toma e vamos correr. E vamos correr. Dá o corte. Segura. Passa, moleque. Solta a bomba no Travessão. Incrível. Incrível. Falha da defesa do Bollermal. Neumar Júnior fez o... Mano, fez tudo certo. Soltou de direita mesmo, que não é o pé bom. Ela toca na junção do Travessão com a trave. Incrível. Queita. Bola com o Neumar Júnior. Vamos mandar por cima. Excelente toque no Orrigui. Estamos pedindo na área. Boa bola na cara do gol. Para fora, velho. Para fora, Neumar Júnior. Tudo certo na tabela. Quem está, Neumar Júnior. Orrigui. Orrigui, Neumar Júnior. E o chute. Vem o toque. Neumar Júnior trouxe. Para a bomba. Para a bomba. Para a bomba. E espalma o goleiro do Valdemar. O moleque pega uma de fora, mano. O nosso chute está muito forte. Over de 97. Se deixar, dá para mandar o pancadão. Já escanteio. Sempre aí com o moleque cobrando. Eu não gosto de cobrar escanteio. Vocês sabem. A gente prefere ficar na área para tentar a cabeçada. Ainda bem que sobrou, hein. Agora, por cima, Neumar Júnior. Meu amigo. Meu amigo. Se fizesse esse gol aí, era para se consagrar, velho. Era para se consagrar. Se liga no replay. Meteu uma meia bicicleta. O goleiro só acompanhou. Ela vai para a linha de fundo. E vem o chutão do goleiro. Vamos disputar. Ela está aí no Orrigui. Já abre. Boa abertura. Toca aqui de boa. Vamos mandar de prima. Vem chegando pela direita. Olha o lançamento. Neumar Júnior cruzou para trás. Ramiz Rodrigues. Gol. O gol do Liverpool. A assistência de Neumar Júnior. Gol do Camisa 7 que entrou agora pouco no lugar do Orrigui. Não vacilou. Não deu mole. Começamos a jogada aí pela direita. Aí veio o toque do Klein. Excelente passe. Neumar Júnior rolou para trás. Ramos Rodrigues. Estufa as redes. E vem tabela. Vem o chute. Passa muito. Perto do gol do Alisson. O Boulder mal partiu para cima. Não tem mais o que fazer. Eles precisam fazer pelo menos um ponto. Seria excelente para a equipe que está brigando contra o rebaixamento. Teve um desvio que se não sei lá se o Alisson pegava. É escanteio 35 do segundo tempo. Na cobrança Gile. Vai mandar para a bagunça. Olha a testada da defesa para tirar. E vamos partir em contra-ataque. Corre Fabinho. Mas tocou errado. Bola enfiada na área. 40 minutos. Olha o perigo. Tira a defesa e é hora da gente brigar. Mas o zagueiro toma. Vamos lá mano. Se encaixar um contra-ataque aqui seria perfeito. E vem para tirar. Opa o toque atrás. Não, não, não. Vai, vai na boa. Chutão para frente. Vamos agora tomar mano. Protege com carinho o Neymar Júnior. Caramba velho. É lateral deles. Dois minutos de acréscimo. Está na pressão ali. Vamos segurando de todas as formas. Está até o Salah ajudando na marcação. Bola tocada. Vamos voltar lá atrás. Não deixa tabelar. Aqui é Neymar Júnior mano. Aqui é zagueirão. Aquele zagueiro mesmo de pé de serra. Tira essa para fora. Mais um ataque aí do Bodermal. Pressão frenética. Vai mandar para a área. Não. Vai em chuveirinho. Bola rolada. Tira. Vai Neymar Júnior. Bola para o mato. Que o jogo é de campeonato. 1 a 0 assistência. Nossa. Gol do Rames. Tottenham venceu. Seguimos dois pontos. Ainda bem que vencemos. Senão a situação ficava complicada. Mais um jogo agora mano. É Champions League. Primeiro jogo das oitavas de final contra o Ajax. No mínimo. Vai sair faísca lá na Holanda. E que atmosfera mano. Que atmosfera. O estágio lindo de se ver. O cântico da torcida. Vai empurrar o time deles. Mas a gente vai jogar com o regulamento em mãos. Vamos tentar fazer gols. Porque isso ajuda demais depois. Já pega primeiro. É hora de contra-ataque. Neymar Júnior. Teste e pede na frente. Vamos tocar de calcanhar na boa. Não mano. Calcanhar não velho. Deu certa jogada ainda. Vai Neymar Júnior. Segura. Vem para cima. Que lance. Que lance. Que lance. Solta o pé mano. Saiu fraco velho. Saiu fraco. Zagueiro que vem marcar mano. O lateral também. Se vier igual boa e toma. Toma mesmo. É o Markovic. Camisa 50 do Liverpool. Já dominou. Pode mandar para a área. Prefere o toque. Vem tabelinha. Se cruzar. É excelente. Vai moleque. Vai moleque. Gol. Gol do Liverpool. Liverpool. Bola de Markovic. Espetacular por baixo. Quando toda a defesa do Ajax. Esperava mano. Cruzamento por cima. A bola veio na boa. Neymar Júnior quase que sem ângulo. Estuva. Vezes o time holandês. 1 a 0. Vem Mohamed Salah. Lançamento. Conilma Júnior. A jogada pode ser boa. Agora na direita. Vamos armar para o cruzamento. Marcação vem. Vai garoto. Vai garoto. Testa ela no cruzamento. Não deu velho. Opa. Deu de graça. No Fabinho. Aí sim pai. Aí sim pai. Aí sim. É desse jeito que a gente adora. Gol. 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 E é dado para a sensacional. Neymar Júnior e Mohamed Salah. Comemora o time inteiro. Fabinho roubou. A bola interceptou o passe. Deu para o Neymar Júnior. A defesa estava fora de posição. O garoto rolou e falou. Oi egípcio. O muçulmano. Empurra ela para a rede. Vamos sair para o abraço. Toque para trás. Vem o Ajax. David Neres. O Ajax perdeu um gol inacreditável com o brasileiro. Segue o lance para vocês verem no replay. Boa jogada. O toque para trás. E manda. Mano. Falou. Faz David Neres. Faz. Ele não fez. Ele não fez. Obrigado David Neres. Sou teu fã. Testa aí para o lado. A bola chegou. A bola chegou. Markovic de calcanhar. Vamos Neymar Júnior de novo com ele. Vai pedindo na frente. Excelente bola. Dá o calcanhar. Nossa. Que bola. Que jogada. Que jogada. Só voltou o gol do Salah. Fabinho briga. Recupera o Liverpool. O time está sobrando em campo. Bola para o Neymar Júnior. A defesa manda para escanteio. E a gente estava impedido. Escanteio do Ajax. Testada para fora de novo com David Neres. Eles estão chegando. Eles estão criando chances. Mas ainda bem que essa bola não está entrando. David Neres fez o cruzamento. A defesa do Liverpool afasta o Neymar Júnior. Vamos sair de contra-ataque. Markovic mais atrás. Neymar Júnior já corre. Já pede ela na paralela com a ponta esquerda. Vem o garoto. É agora. É agora. Segura essa. Chama no drible. O cara não vem, mano. O cara não vem. Neymar Júnior tentou. Caiu. Pediu falta. Ganhamos tempo. Estamos gastando ela aqui no ataque. 2x0. Está mais do que perfeito. Jogando na Holanda. Vem o lateral cobrado, hein. Boa bola. Neymar Júnior. Já deu aquela embaixadinha. Tentou o chapéu para passar da marcação. Eles tiraram. E vamos de novo. Queita rola essa. Neymar Júnior tocou para trás. Quem é que chuta? Fez o levantamento. Vai Markovic. Neymar Júnior explode na defesa. O Ajax está entregue, mano. O Ajax literalmente está entregue em campo. Eles não esperavam perder por 2x0 em casa. E vamos mudar de cobrador pela primeira vez, cara. Vamos colocar outro jogador. E a gente vai para a área que eu estou cansado de bater escanteios. Quem sabe nessa. Neymar Júnior já pede. Já vai na testada. No meio do gol. Para a defesa do Kotarski. E acaba o jogo. Fim de papo. 2x0. Mais do que merecido. Estamos muito bem caminhados nessas oitavas. O próximo jogo é em Anfield. No nosso estádio. E vamos para cima deles. Molecada, eu quero saber se vocês curtiram esse episódio. Jogamos F.A. Cup. Jogamos Premier League. E também a Champions League. Lembrando que se vocês gostarem, deixem um like. Eu quero 800 para a volta do Neymar Júnior. Para termos mais episódios. É um parâmetro que eu tenho. Porque se não, talvez vocês não gostem. E eu fico trazendo o episódio à toa. Eu amo fazer série com o Neymar Júnior. Isso vocês já sabem há muito tempo. E quero, mano, voltar para o Brasil. Quero brilhar no time que me revelou no Ceará. Quero jogar no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras. Quero fazer de tudo. Jogar na Espanha também de novo. Geração Gamer, esse canal é feito de emoção. Emoção de verdade. Até a próxima, né? Emoção Gamer, esse canal é feito de emoção. Emoção Gamer, esse canal é feito de emoção.